A Graça e a Paz, amém? Benção de Deus, ontem nós estivemos compartilhando com os irmãos a respeito dessa santidade que é fruto de um conhecimento que você tem com Deus. Ontem nós falamos muito aí sobre essa santidade que me devolve para as pessoas, não é uma santidade que me tira das pessoas, não é aquele homem que está trancado dentro de um quarto, acreditando que a esposa dele, que os filhos dele estão atrapalhando a consagração dele, não é isso não, amado. Amado, quanto mais envolvidos com as nossas esposas, com os nossos filhos, com a nossa família, você que é solteiro, quanto mais você está inserido nos relacionamentos que você tem e você manifesta Cristo através dessas pessoas, mais santo você é. Teve um moço que procurou a gente, preocupado que o filho dele estava andando lá no condomínio, com o pior elemento do condomínio. condomínio fechado, e aí o menino lá, filho de um crente, começou a andar com um cara, um maconheiro lá do condomínio. E a gente falou, olha que bênção, que maravilha rapaz, vou falar uma coisa para você, esse maconheiro é bem-aventurado, que maconheiro abençoado, esse maconheiro encontrou a pessoa certa pela andar, mas chega para o seu filho e fala a seguinte coisa para ele, se daqui um mês, você se tornar como ele, você foi a pior pessoa que esse maconheiro encontrou. Presta atenção, amado, não é o mundo que estraga a nossa vida, é a gente que não afeta com a luz que nós temos, com o testemunho que nós temos nesse mundo. Não é de igreja que a gente precisa afetar, não é de crente que a gente tem que afetar, a gente tem que ser luz nas trevas. Por que é tão difícil falar sobre santidade para jovem solteiro? Por que é tão difícil para o jovem solteiro entender santidade? Porque é uma santidade onde todo mundo está assim com medo de se relacionar, com medo de fazer parte de uma sociedade, e não uma santidade que te inclui, que te envia. O grande desafio de Jesus não foi o céu, meu irmão. O grande desafio de Jesus foi a terra. Santidade não é o meio que você tem para enxergar Deus. Não é o caminho que você tem para ver Deus. Santidade é o caminho que você usa para manifestar Deus, para que as pessoas vejam Deus. seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor na sua vida. Por que é tão difícil, jovem, ser santo? Porque é uma santidade que está isolando todo mundo um do outro. O rapaz, amado, ele tem a namorada dele. Errumou a namorada, aí a profetisa falou para ele que aquilo é um laço na vida dele. Aquela menina endemoniada, possessa de demônios, vai acabar com sua espiritualidade. Você é um homem santo. Então aquela endemoniada, aquela pomba gíria que aquela menina carrega, vai acabar com sua santidade. E aí ele vai lá, ele é assim, ele é deste jeito. Ele vai lá, ele orou, jejuou a semana toda, consagrou, santificou. E agora ele vai encontrar a namorada dele. Ele fica lá, Deus, tem misericórdia na minha vida, Deus. Eu vou encontrar aquela endemoniada. Bem que a profeta falou que aquilo é um laço da minha vida. Deus, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia na minha vida. Aquele perfume que ela usa. Aquela roupa que ela coloca. Deus, tem misericórdia, Deus. Me livra daquele laço. Ela está do outro lado lá. Deus, tem misericórdia na minha vida, Deus. Aquele rapaz, eu vou encontrar ele. Aquela mão dele, Deus. Só Jesus com aquela mão, Deus. Ele coloca aquela mão no lugar que me deixa louca, Jesus. Deus, tem misericórdia na minha vida. Eu consagrei o Senhor, eu jejuei o Senhor. Vai acabar com a minha santidade. E ele está do outro lado lá. Jesus, o Senhor não está entendendo. Eu jejuei, Deus. Mas quando eu encontrar ela, ela vai acabar com o meu jejum. Quando esses dois se encontravam, aconteceu o quê, gente? Hã? Pólvora? E fogo? Sim ou não? Agora eu vou mostrar para você como é que é duas pessoas que consagrou a vida. Um para o outro. Deus, eu estou aqui na sua presença, Pai. Sem ansiedade, Deus. Sabendo o que o Senhor vai fazer eu encontrar aquela mulher, aquela moça. E ela vai encontrar a Cris na minha vida, Deus. Senhor, eu não vou ser na vida dela o que aqueles outros homens foram. Porque ela vai encontrar Jesus. Ela não vai me encontrar. Ela vai encontrar o Senhor, Deus. Quando eu encontrar com ela, vai ter arrebatamento. Vai ter presença de Deus. Vai ser um derramamento. Vai ser um avivamento. Porque ela vai encontrar Jesus na minha vida. E ela está do outro lado. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. E agora eu vou manifestar o seu amor, a vida daquele moço, Deus. Ele vai encontrar uma mulher cheia do Espírito Santo. E eu vou derramar sobre ele uma unção que ele nunca teve na vida dele. E eu vou abençoá-la. Amado, quando esses dois encontrar. Vai ser o quê, meu irmão? Um avivamento. Então eles se santificaram para quem? Um para o outro. Eles se santificaram a Deus. Mas essa santidade tem que ser traduzida um na vida do outro. Pelo amor de Deus, homens. Parem de acreditar que sua esposa atrapalha a sua santidade. Partindo desse princípio. Eu queria muita graça de Deus. Porque eu tenho muita coisa para falar. Muita coisa. E eu quero que Deus, o Espírito Santo, me use assim com muita objetividade. Para eu conseguir falar o que eu queria falar. E eu sei que o Espírito Santo vai falar o seu coração. Porque eu creio, amado, que o maior desafio da nossa vida é a nossa família. Nunca foi o maior desafio da nossa vida, a igreja. Nunca foi. Dançar, pular, adorar a Deus é maravilhoso, é magnífico. Mas esse não é o nosso desafio. Martinho Lutero. Uma pessoa que Deus usou tremendamente para produzir uma consciência de uma fé reformada. Ele falou uma coisa interessante. Ele diz que um ano, um ano de vida de casado que ele viveu com a esposa dele. O santificou mais do que dez anos de monastério. Um ano com a esposa. O santificou mais do que dez anos de monastério. Você não entendeu o quanto a sua família é um dos principais recursos que Deus usa no processo de santificação da nossa vida. Porque entenda, amado, não haverá mudança numa família. Principalmente nos dias de hoje. Em todos os sentidos. Não haverá mudança na relação com seus filhos. Não haverá mudança na relação com sua esposa. Não haverá mudança nas relações entre pai e filho. Não haverá. Se nós homens, dentro da nossa família, dentro das nossas casas, não levantarmos um altar de consagração. É muito fácil levantar um altar de adoração aqui dentro. O nosso desafio é dentro da nossa casa. Restaurar uma família. Curar uma geração sem restaurar a família no processo de santificação. Como eu disse pra você, eu tenho experimentado, de um tempo pra cá, uma experiência incrível que eu nunca experimentei com Deus em relação a minha família. Olha que eu trabalho com família há mais de quinze anos, amado. E olha que a gente procura, assim, tentar ser um modelo de família dentro de casa, pra sociedade. Mas eu tenho experimentado, mas eu tenho experimentado algo na minha vida como esposo, como pai, de um tempo pra cá, que eu nunca experimentei. Presta atenção. Todo homem, escute. Todo homem deveria buscar de Deus. Presta atenção, escute. Todo homem deveria buscar de Deus. Como santificar a sua família. Sua santidade não é pra você, é pra sua família. Você deveria ter um desespero dentro de você, em olhar pra sua esposa, em olhar pros seus filhos, em olhar pra sua família. Você, como solteiro, olhar pra sua família e falar, Deus, como eu posso ser usado pra transmitir pra essa família o que eu já recebi do Senhor. É aquilo que o Paulo fala, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. É aquilo que Jesus diz, olha, o que eu vou revelar pra vocês, é a glória que eu recebi do meu pai, antes da fundação do mundo. Você não pode dar nada pra sua família. Você não pode dar nada pra sua geração, que você não tenha recebido de Deus. Eu não posso dar o que eu não recebi. Eu queria ler um texto, não vou pedir pra você abrir, nem pedir pro pessoal colocar na projeção. Porque eu quero que você preste atenção num texto. Nós estamos falando sobre santidade. Um texto lá, de Êxodos 28. É um texto onde fala, não precisa abrir, porque eu quero que você preste atenção. É um texto que fala, das vestes sacerdotais, que Deus manda confeccionar, pra colocar pro sacerdote que é consagrado, que é santificado ao Senhor. E o texto diz o seguinte, o Senhor disse a Moisés, mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Separa-os do povo de Israel, para que eles me sirvam como sacerdote. Mas não é uma separação pra isolar, é uma separação pra servir o povo. Entendeu? Aquele povo era separado pra servir o povo. Faça roupas de sacerdote para o seu irmão, a fim de darem a ele dignidade e beleza. Santidade, amado. É pra nos dar dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dei habilidades e mande que façam roupas para Arão, para que ele seja consagrado como sacerdote. Pregue duas tábuas de ágata, desculpe, pegue duas pedras de ágata e grave os nomes dos filhos de Jacó. Seis nomes de uma pedra e seis nomes de outra pedra. Ordem e puridade. Coloque essas duas pedras nas alças do manto sacerdotal, para que representem as doze tribos do povo Israel. Assim, Arão levará o nome nos ombros, o nome deles, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo, a partir do nome escrito nos ombros dos sacerdotes. Verso 21. Em cada uma dessas doze pedras, será gravado o nome dos filhos de Israel. Israel, presta atenção, será gravado o nome dos filhos de Israel. Dos filhos de Jacó, para representar as doze tribos de Israel. Verso 29. Quando entrar no lugar santo, Arão usará um peitoral. Nesse peitoral estará gravado também o nome das tribos do povo de Israel. Para que eu, o Senhor, veja o povo gravado nas pedras. 36. Faça também uma placa de ouro puro e grave, nela a seguinte frase. Consagrado ao Senhor. Amarre essa placa, na frente da mitra, com o cordão de lanso. Preste atenção, o sacerdote, carregava nas roupas dele, os nomes das famílias. Os nomes dos filhos. Escute, ser um sacerdote, nós tivemos uma oração sacerdotal aqui. Ser um sacerdote, é carregar o nome da sua família em você. Amado, isso é muito sério. Nome, fala de quê? Fala de identidade. Nome, fala de honra. Você carrega o nome da sua esposa em você. A sua santidade está escrito o nome da sua esposa. A sua santidade está escrito o nome dos seus filhos. A sua santidade está escrito o nome da sua família. Santidade sem nome não é santidade. O nome das tribos de Israel era escrito nas roupas do sacerdote. Significa que a nossa consagração precisa carregar o nome da nossa família. O sacerdote foi consagrado, foi separado para o povo. A partir disso, amado, nós temos que começar a repensar se a nossa santidade está escrito só o nosso nome ou está escrito o nome das pessoas que nós amamos. Amado, Deus tem ministrado princípios sobre algumas áreas da minha vida. E muitos princípios sobre áreas na vida nossa como homem. Isso tem mexido muito comigo. Mudado algumas posturas na minha vida. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado muito comigo nas áreas de santidade que Ele tem me apresentado. O texto que eu li, depois você pode ouvir na filmagem. É o texto de Êxodo 28, a partir do verso 1 até o verso 37. O outro texto que eu gostaria de ler é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz o seguinte. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santifique o vosso espírito. Santifique a vossa alma. Santifique o vosso corpo. E vocês sejam conservados. Conservados. Você vai entender essa palavra conservado daqui a pouco. Para que vocês sejam irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Amado, quando nós lemos sobre santidade na Bíblia, nós nunca, nunca, não existe uma santidade que não seja completa. Não é uma parte, não é uma área da sua vida. Ah, eu sou santo só na igreja. Ah, eu sou santo só na música. Meu irmão, nós temos que ser santo em todas as áreas da nossa vida. Uma santidade completa, integral, plena. E muitos homens caminham de longe, caminham longe do propósito que Deus tem para a vida deles. Principalmente no que diz respeito a, que é o que eu vou falar, santificar a sua família. Nós vamos falar nessa tarde sobre santificar a nossa família. Romanos 6, 22 diz o seguinte, mas agora, libertos do pecado, algo que aconteceu na sua vida, feitos filhos de Deus, feitos servos de Deus, feitos homens de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Tudo que Deus fez na minha vida, tem que produzir um fruto. E eu, e esse fruto é a santificação. Então, santificação não é, nunca foi algo que eu faço para receber algo de Deus. Santificação é fruto daquilo que eu já recebi de Deus. A gente faz uma santidade às avessas. A gente está em pecado, a gente está com a vida destruída, e a gente fica ali tentando, não meu irmão. Se sua vida está desse jeito, é porque você não conhece Deus ainda em muitas áreas da sua vida. Santificação produz inevitavelmente frutos. E como eu disse, eu queria falar um desses principais frutos da nossa vida. Primeira coisa, primeira coisa que você tem que entender. Isso é algo pessoal na sua vida. Se é algo pessoal, você precisa entender. Essa santidade é para as pessoas, mas é óbvio que ela começa na sua intimidade. Você nunca vai poder dar para as pessoas aquilo que você não recebeu. É aquilo que a gente ouve todo final de semana. No meu caso, final de semana. No meio de semana eu fico em casa. Mas é aquilo que a gente ouve quase todo final de semana. Quando a gente está em um voo. Senhores passageiros, se acontecer algum problema com essa nave, com essa aeronave, máscara de gás cairão automaticamente. Você vai pegar essa máscara, colocar na pessoa, para depois colocar em você, não é? Não. Coloque primeiramente em você, para depois colocar em quem está do seu lado. Presta atenção, amado. Eu não posso fazer pelas pessoas aquilo que eu não faço pela minha vida. A gente fala assim, primeiramente Deus, depois a família. Não, amado. Primeiramente Deus, depois você. Você não vai saber cuidar da sua esposa, você não vai saber cuidar dos seus filhos. Você não vai saber cuidar nem da igreja, se você não cuidar primeiramente da sua vida com Deus. Manter aquilo que Deus já derramou sobre você e você manter isso. Um dos salmos que eu queria, isso é tema de outra ministração. Mas eu acho importante eu te falar desse salmo. Não sei se você sabe, existe um salmo dos homens na Bíblia. Sabia disso? Tem um salmo na Bíblia, 100% escrito para a figura masculina. Que é o salmo 128. Essa água é minha? É? Que é o salmo 128. O salmo 128, irmãos, é o salmo escrito para o homem. E eu vou citar, porque é muito extenso o conteúdo dele, é um conteúdo bom de se aplicar em outra ministração, ele completo. Mas eu gostaria de aplicar nessa ministração sobre santificação, alguns princípios desse salmo. O primeiro salmo, o primeiro versículo do salmo 128 diz, feliz é o homem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmo 128 fala da figura masculina. E a figura masculina no salmo 128, começa justamente falando que homem que... E ali é o salmo do homem em relação a sua família. É uma coisa que eu esqueci de falar. Salmo 128 é o salmo dos homens, do homem em relação a sua família. Qual é a postura de um homem em relação a sua casa? Qual é a postura de um homem em relação a sua esposa? Qual é a postura do homem em relação ao seu trabalho? E é interessante que a ordem que esse salmo coloca, presta atenção, guarde isto, é justamente a ordem que Deus tem que trabalhar na nossa vida. O salmo começa, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Um homem que se preocupa em temer a Deus. Eu já falei isso várias vezes. Falo isso em seminário de casais. Falo isso para as mulheres. Mulher, você tem que orar a Deus para ter um homem temente. Pasmem. Um homem pode amar a sua esposa e traí-la. Se você perguntar para um homem assim que traiu a esposa, ele está chorando. E você pergunta para ele, você ama a sua esposa? Ele fala o quê? Amo. Você troca pela amante? Não. Porque eu amo a minha esposa. Sabe por quê? Adulterio. Não se trata com amor no coração pela esposa. Um homem que não trai a esposa, ele não trai porque ele teme ao Deus dele. É temor do Senhor que me faz caminhar em fidelidade com a minha esposa. Aquele hotel que eu estou lá e fica hospedado num hotel todo final de semana. O que me faz não colocar uma garota de programa no hotel daquele no meio de uma noite, três horas da madrugada, ligar para uma garota de programa, não é o amor que eu tenho pela minha esposa, não meu irmão. É o temor que eu tenho ao meu Senhor. É o temor que eu tenho ao meu Senhor. Você está entendendo? Você não entendeu ainda? Seja sincero. Você ama a Deus? Ama. Mas você trai? Trai. Mesmo amando a Deus a gente trai, mas tem uma coisa que você, mesmo amando a Deus a gente o trai. Mas se tem uma coisa que se você estiver dentro de você, você não trai, é temor a Deus. A Bíblia fala que o temor do Senhor, provérbios fala dezenas de versículos, que o temor do Senhor me faz evitar caminhos de morte. Que aquele que tem o temor do Senhor, tem prudência na vida. Temor do Senhor, amado, não é a mulher que era bonitona, não. Ah, mas também com o corpo escultural daquele. Ah, mas também com a tentação que eu sofri, não tem como não cair não, amado. Com caráter sem temor, não tem como não cair. Ah, mas também aquela propina lá me destruiu. Não, não é propina não, meu irmão. Pode ser um real, quando não tem temor a Deus, se corrompe. Ah, mas também, eu, 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 eu estava num lugar tomado pelo diabo. Ô lugar, não tem como não cair no lugar daquele, não, meu irmão. Falei para você ontem. O Adão não caiu, não foi no inferno, não, amado. O Adão caiu aonde? No paraíso, meu irmão. O diabo, amado, não caiu, não foi no inferno, não. Ele caiu aonde? No céu. Põe um negócio na sua cabeça, meu irmão. Você pode estar no melhor ambiente espiritual. Você pode estar no melhor ambiente espiritual. Se você não teme ao Senhor, se você se corrompe. Lembra do Geazi? O moço do Eliseu? O Geazi se corrompeu. Foi com bênção? Que o Eliseu ia receber? Ou foi com a prostituta que foi na casa dele? Foi com bênção, meu irmão. Quando a gente não tem caráter, amado, até o nosso ministério se torna a nossa maior corrupção. Quando a gente não tem caráter tratado por Deus, quando a gente não tem temor do Senhor, a gente destrói a nossa vida. Por sinal, uma vida que Deus nos deu. Quanto mais você conhece a Deus, mais Ele revela temor no seu coração e caminhos que você precisa andar. Mas escute. Existe aí que está a questão que eu queria que você entendesse nessa tarde. Se você entender, vai virar uma chave na sua santidade. A santidade tem um útero. Uma criança, para nascer, ela precisa do quê? Ela precisa de um óvulo. Ela precisa de um espermatozoide. Mas para ela desenvolver, ela precisa do quê? De um útero. A santidade tem um útero. O ambiente para que a sua santidade desenvolva na sua vida, existe. Não existe outra maneira de você ter santidade na sua vida. Não há possibilidade de você conhecer a santidade, manifestar essa santidade, sem que você viva isto na sua vida, que eu vou te falar aqui agora. Cutuca seu irmão que está do lado e fala assim, presta atenção que você vai ouvir. É a chave para a santidade. Olha aqui para mim. Olha aqui. Você conhece essa santidade em Deus. Amém? Essa santidade, ela é adquirida em Deus. Eu conheço a Deus e Ele gera a santidade na minha vida e agora eu vou manifestar. Amém? Mas para essa santidade desenvolver, então Deus seria, seria esse óvulo, seria essa semente que Deus gera na minha vida. Mas aquilo precisa desenvolver, assim como Deus gerou, o Espírito Santo gerou Jesus em Maria, agora Jesus ia desenvolver. Amém? Essa santidade é gerada pelo Espírito Santo. Mas essa santidade tem que desenvolver. Agora eu vou falar para você, qual é a única maneira dessa santidade desenvolver na sua vida. Qual seria essa maneira? Presta atenção. Quanto à antiga maneira que vocês viviam, Efésios 4, 22. Vocês foram ensinados a despir do velho homem. Tem um velho homem, amado, que tem que deixar de existir. E esse velho homem, ele se corrompe por meio de desejos enganosos. Desejos enganosos. Desejar a colega de trabalho. Desejar o prazer desse mundo. Isso é engano na nossa vida. Amado, você já aconselhou um cara convicto que a amante dele é a melhor pessoa na vida dele do que a esposa? Cara, é terrível. O cara está acreditando naquela mentira. A Bíblia fala que existe um engano. Mas ele fala o seguinte, vocês tem que tirar esse velho homem. Despir. Não serve mais certas roupas. E despir na Bíblia fala a maneira de vida. Tem coisa que não convém a homem de Deus. Santidade é isso, amado. Santidade é despir-se desse velho homem. Tem coisa que não cabe. Deus tem falado isso na minha casa. Semana eu tive uma conversa muito franca com o meu filho. Ele tem 19 anos. Ele trabalha fora. Tudo que eu vou falar aqui, amado, é Deus falando com você. Na minha experiência de vida. Eu não tenho sombra de dúvida. Nesse momento aqui eu sei que Deus está me usando nesse momento aqui agora. Eu comecei, meu filho trabalha. E quando ele chega em casa e tem que fazer uma tarefa. Quando ele levanta de manhã cedo e coloca o litio para fora. Ele faz de cara amarrada. E eu sou um homem que eu levanto todos os dias às 6 horas da manhã. Isso é o mínimo que a gente pode fazer na vida. Homem que dorme depois das 7. É homem doente. A não ser que você trabalhe à noite. Eu levanto 6 horas da manhã. Faço café para minha esposa. Presta atenção. E meu filho acorda. E eu estava lá no terraço da minha casa. E meu filho levantou de manhã cedo. Levantou e estava colocando a roupa lá em cima. Porque a minha esposa, fria de Curitiba. Ela pede para a gente colocar a roupa no terraço. Ele levantou de manhã cedo, de cara amarrada. E eu já tinha visto isso antes. E aí depois eu fiquei prestando atenção. Como é que ele colocava o lixo para fora. De cara amarrada. Eu falei, eu preciso conversar com meu filho. E eu gosto de conversar com a minha família. Gosto de conversar com meu filho na hora do culto no lar. Que aí você não está ali brigando. Você está ali ensinando como sacerdote da casa. E eu cheguei para o João Pedro na frente da minha esposa. Na frente das minhas filhas. Eu falei, João, estou muito preocupado com você, meu filho. Porque você tem um engano na sua mente. De achar que porque você trabalha fora. Você não tem obrigação em casa. Isso não é verdade. A vida no lar é um dos maiores louvores que a gente pode oferecer para Deus. Servir ao Senhor com? Aprenda a servir aqui em casa, meu filho. Com alegria. Busque a alegria de colocar um lixo para fora. A alegria de servir a sua família. Você sabe por quê? Servir a família requer muita humildade no nosso coração. Homens, presta atenção. A sua casa. Como é que fala quando a gente continua com o expediente? A sua casa. É a sua hora extra de trabalho. Não acabou o serviço. Você chegou em casa, é mais serviço ainda. Chegar em casa. Chegar em casa não é desmontar no sofá. Chegar em casa é orientar seus filhos. Ouvir sua esposa. Arrumar o que tem que arrumar. Cuidar da sua casa. Presta atenção quando eu falo a respeito dessas coisas. É muito importante você entender. Que nós temos que despir desse velho homem. E esse velho homem, amado, precisa ser renovado. Não basta você despir. Você tem que trocar o guarda-roupa. O texto fala. De quanto a maneira passada vocês precisam se despir desse velho homem. E renovar. Renovar, sabe o que é? É quando você pesava 140 quilos. E aí você fez uma dieta. Agora você tem que renovar o seu guarda-roupa. Não basta despir. Você tem que descobrir qual que é a nova roupa. O texto sagrado diz. E vocês precisam ser renovado na maneira de pensar. Gente convertida não pensa igual o mundo. Sua maneira de negociar. Sua maneira de tratar sua família. Honrar os seus pais. Não é igual a esse mundo. E você não precisa só renovar. Você tem que se revestir desse novo homem. Agora você vai pegar uma outra roupa. Uma outra maneira. Mas esse novo homem. Ele é criado. Semelhante a Deus. Em justiça. E santidade. Proveniente. Aqui está a chave. Proveniente da verdade. Santidade. O útero da santidade. É uma vida de verdade. Não tem como você viver santidade. Se você somente na vida. Olha. Eu vou te explicar de novo isso. João 17, 17 diz. Jesus falando. Santifico os. Santifico os. Hã? Santifico os na. Jesus disse. Que não há outra forma de viver santidade. Se não for na verdade. Santifico os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem como viver uma vida de santidade. Se não existir verdade. Não haverá. Escute. Não havendo santidade. Não haverá. Não havendo verdade. Não haverá santidade. Primeiro João diz. Se andarmos na luz. Luz é o que, amado? Luz é verdade. Se andarmos na luz. Na verdade. Como ele está na luz. Na verdade. Mantemos comunhão. Uns com os outros. E o sangue de Jesus. Não purifica de todo pecado. Não havendo verdade. Não há comunhão. Não havendo verdade. Não há libertação. Porque o que diz em João 8, 2. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Amado. Quem que é o pai da mentira? Hã? O diabo. Presta atenção. Você sabia. Que é a única passagem na Bíblia. Que diz que o diabo é pai? O que que é paternidade? Paternidade é aquele que provee. Que sustenta. O diabo vai providenciar. Tudo que for preciso. Precisa ser uma mentira. Por isso que ele é pai da mentira. O diabo vai sustentar a mentira na sua vida. Porque ele sabe que uma vida de mentira. É uma vida que não desenvolve. Ser humano, amado. Em geralmente. Agora presta atenção. Qual é a principal verdade que todo homem, macho. Estou falando de homem, figura masculina. Qual é a principal verdade que todo homem precisa enfrentar na vida? Sabe qual? A verdade a respeito dele mesmo. Porque nós homens gostamos de simular. A gente gosta de não ser verdadeiro com as nossas esposas. Não ser verdadeiro na nossa vida com os nossos filhos. A gente não expõe as nossas fraquezas para as nossas esposas. E se você escolher conhecer a Deus. Se você escolher apresentar diante de Deus a mentira que você é. Acredite. A santidade vai manifestar na sua vida. Não tem como. A verdade é o útero para que haja a santidade. Para que essa santidade se desenvolva. É necessário que você entenda isso. Você precisa ser verdadeiro em relação a você. E qual é a verdade que você tem que encarar. A verdade a respeito de você mesmo. Sentar na frente da sua esposa. E assumir os seus erros. Queridos. Um lar onde um homem se coloca na frente da esposa. E admite sua desonestidade. Sua pilantragem. Suas fraquezas. Amado, você não tem noção. Eu desafio você. Se você chegar diante da sua esposa. Se você chegar com muita humildade. Diante dos seus filhos. É claro que existem alguns pecados. Que você não precisa ter detalhes. Em relação aos seus filhos. Sua esposa não. Você tem que abrir. Tudo. Em relação aos filhos. Você. Dá o nome do pecado. Papai mente. Papai é desonesto. Papai tem muitas dívidas. Papai. Diz que tem uma coisa e não tem. Sabe amado. Nós homens somos assim. A gente. Tudo que a gente vai fazer. A gente mente para as nossas esposas. Da maneira como a gente fez. Não meu bem. Isso aqui foi outra coisa. Não. Isso aqui é. Foi simples. Isso aqui. Não foi nada. Gastou muito dinheiro. E as vezes você está devendo. Todas as vezes que você vive uma vida de mentira. Você. Retarda o processo de manifestação. Daquilo que Deus já gerou em você. Está aí dentro de você. Mas não nasce nunca. João 1.4. Presta atenção. Jesus veio a quem amado? Jesus veio a esse mundo? Jesus veio a mais de dois mil anos a esse mundo? Veio. Para quem? Hã? Para nós. Nós somos a noiva dele? Somos. A esposa dele? Nós vamos casar um dia com Jesus? Amém amado? O modelo de esposa de Cristo como cabeça. E a igreja como? Jesus é o? A igreja é o? Então Cristo a igreja é o verdadeiro casal modelo. Se você quiser saber qual que é o verdadeiro modelo de casal. É Cristo cabeça e a igreja corpo. Os filhos de Deus são gerados aonde? No corpo? Da igreja. A igreja é o elemento feminino. Cristo é o elemento masculino. Presta atenção. Olha o que que a Bíblia disse. Não só nesse texto, mas vários textos, mas o tempo não nos permite. Olha o que a Bíblia diz. Da maneira como Jesus veio ao mundo. Vimos a sua glória. João 1,14. A glória do unigênito do Pai. Cheio de graça. Cheio de graça. Jesus veio a uma igreja. Jesus veio até nós. Mas a maneira como nós enxergamos Jesus. A maneira como essa igreja se coloca diante de Cristo. Ela vê graça em Cristo. Ela vê verdade em Cristo. Não há mentira em Jesus. Não há raiva. Não há ódio. Não há agressividade em Jesus. A graça, a verdade. E essa graça, quando eu vejo em Jesus. Essa verdade, quando eu vejo em Jesus, gera em mim santidade. É assim que santifica uma família. A família precisa ver graça na nossa vida. Meu filho, tem que ver graça na minha vida. Minhas filhas, tem que ver graça na minha vida. Minha esposa precisa ver graça na minha vida. É assim que eu santifico a minha esposa. Ela tem que ver graça. Ela tem que ver verdade. Não havendo verdade. Não havendo graça. Não há santidade. E se não há santidade? Não há caráter. E não há amor de Cristo na nossa casa. Se nós não aprendermos a lidar com os nossos pecados. Com as nossas mentiras. De forma verdadeira. Com as nossas esposas e os nossos filhos. Nós não teremos condições de manifestar a santidade de Deus na nossa casa. Eu só posso dar para a minha família aquilo que eu recebi. Quem aqui tem dificuldade de falar a verdade para a esposa? Levante a mão. Eu sou o primeiro, meu amado. Não é fácil ser verdadeiro com a esposa. Não é fácil. Mas puxa a memória. Todas as vezes que você foi verdadeiro com a sua esposa, você ganhou o coração dela. Se você for verdadeiro com a sua esposa em relação a sua vida. Em relação aos seus pecados. Eu desafio você. Em menos de um ano, esse pecado não existe mais na sua vida. Seja verdadeiro. Nós precisamos assumir com exatidão quais são os nossos pecados diante da nossa família. Provérbios 28 diz, quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os deixa, encontrará graça. É, não tem, é verdade. O pastor Raimundo falou que ficou assustado com um pouquinho de gente que levantou a mão. Presta atenção, queridos. Olha aqui. Nós precisamos de graça e verdade. Graça e verdade. Graça e verdade. Olha aqui para mim. Salmo 128 diz. Salmo 128 é o salmo do homem com sua família. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2 diz o seguinte. Você comerá do fruto do seu trabalho. Feliz serás e tudo lhe irá bem. Lembra lá em Gênesis 2,15? Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Porque Gênesis 2 mostra Deus soprando o fôlego de quê? E formou o homem do pó? Soprou nele fôlego de? Qual é a primeira coisa que o homem precisa ter na vida dele? Vida de Deus. Esse homem não tinha trabalho, esse homem não tinha esposa. A única coisa que ele tinha na vida dele era o quê? Vida de Deus. É isso que você tem que ter. Vida de Deus em você. Qual foi a segunda coisa que Deus deu para o homem? Trabalho. Qual foi o segundo ponto no Salmo 128 que Deus trata? Trabalho também. Presta atenção. Não, escute. Você comerá do fruto do seu trabalho. Feliz serás e tudo lhe irá bem. Presta atenção para essa segunda chave de Deus na sua vida. Santidade pessoal. A segunda coisa que você vê na vida do Adão é Deus dar para ele um trabalho. A segunda coisa que você vê no Salmo 128 também, está presente o quê? Trabalho. Olha aqui para mim. Por que que tem essa ordem? Salmo 128 é Deus, trabalho e esposa. No Gênesis, Deus, trabalho e esposa. Você sabe por quê? Deus não tem compromisso com nenhum casamento, de abençoar, presta atenção, é muito sério o que eu vou falar. Deus não tem compromisso de abençoar, de prosperar um homem, que antes dele casar, já não esteja resolvido dentro dele essa questão do trabalho. Eu vou repetir com outras palavras. Antes da gente casar, o problema de trabalho, já deveria estar resolvido dentro de nós. Por isso que não tem esposa. Por isso que não tem esposa no Gênesis. Por isso que não tem esposa no Salmo 128. Por quê, amado? Muitos de nós não adulteramos, não traímos, mas o nosso casamento está em crise por questões ligadas a trabalho e dinheiro. Muitos de nós estamos em crise no casamento, por problema de finanças. E se existe uma área da nossa vida que nós temos que santificar, são o nosso trabalho, principalmente o que diz respeito às finanças. Homem genuinamente convertido, tem uma relação de santidade com o dinheiro. Homem genuinamente convertido, tem uma relação de santidade com o dinheiro. Você sabe porquê? Vai soar machismo. Dinheiro e trabalho não pertencem à figura feminina. Não pertence. Trabalho é algo para servir as mulheres. Dinheiro é algo para servir as mulheres. Bíblicamente, mulher não deveria lidar com trabalho e dinheiro. Porque não existe algo que mais corrompe o ser humano do que trabalho e dinheiro. E porquê que as mulheres estão a cada dia corrompidas? Porque elas estão administrando aquilo que Deus não deu autoridades para elas. E porquê que elas estão sendo corrompidas? Porque nós estamos passivos diante do trabalho e das finanças. Homem que não permite Deus tratar a sua vida em relação a trabalho e dinheiro, está em pecado. E tem muito casamento que não vai bem. Por falta de responsabilidade pessoal em santificar as nossas finanças. Escute. Deus criou o homem para o trabalho. Talvez você nunca entendeu o peso do que seja isso. Talvez você nem esteja entendendo. A figura masculina foi criada no planeta Terra para trabalhar. Amado, isso é um mistério maravilhoso. Deus fez uma mulher para auxiliar um homem que foi criado, em essência, para o trabalho. Você já parou para pensar o que a gente faria se a gente fosse Deus? Se eu sou Deus criando o universo, criando o planeta, aí eu vou lá e crio o homem. A primeira coisa que nós íamos fazer, era falar o seguinte, me adore. Sim ou não? Porque a gente é meio Odin. A gente é meio Zeus. A gente é meio Poseidon. Os deuses mitológicos. Os deuses da Grécia. Que eles morrem de depressão quando alguém não adora eles. Não é assim? Eles vão ficando invisíveis, virando pó e morrem. Ninguém me adora. Ai, eu vou morrer. Amar Deus não tem crise de adoração. Quando Deus cria o homem, Ele não cria o homem e manda ele adorar. Quando Deus cria o homem, Ele manda esse homem trabalhar. Sabe por quê? Não existe uma forma de glorificar mais o Criador do que o nosso trabalho. Você sabia que um judeu, um judeu, não acredita que louvor é música? Se é louvor é inútil, está lá no final da fila. Um judeu acredita que a maior expressão de adoração ao Criador é quando Ele está trabalhando. Por isso o judeu é próspero. Porque quando eu entendo que o meu trabalho é algo que glorifica o Criador. Presta atenção. Quando Deus quis revelar a natureza, o caráter dEle. A Bíblia começa com Deus trabalhando. Ele plantou um jardim. Então qual foi a primeira profissão que você encontra na Bíblia? O jardineiro. Depois Jesus revela uma outra profissão. Quando Ele foi criar o homem, Ele fez o homem de onde? Qual a segunda profissão que Deus mostra ali na Bíblia? O oleiro. E Jesus, Ele veio como filósofo? Ele veio como estadista? Ele veio como? Para mostrar para mim e para você que toda profissão é digna diante do Criador. Nós associamos que profissão só é profissão quando tem faculdade. Não amado, profissão é qualquer atividade que você faz glorificando o Criador. Só que isso tem que estar resolvido dentro de você. Amados, eu tenho convicção absoluta que um homem que não trabalha, ele não deveria se casar. Um homem preguiçoso. Meu menino ficou seis meses desempregado, eu não suportava ele dentro de casa. Eu fui criado por um pai assim, tá? Meu pai era o seguinte. No exagero dele, ele construiu o meu caráter muito bem. Eu prefiro o exagero do meu pai do que a passividade que nós temos hoje. Sabe? Meu pai era o seguinte. Você completava 18 anos. Ele chegava para você e falava, você quer trabalhar comigo? Meu pai tinha supermercado, açougue, loja de viamento e uma filial do supermercado dele. Você quer trabalhar comigo? Ou você quer arrumar um emprego? A gente queria arrumar um emprego. Porque trabalhar com ele, meu irmão, não tinha final de semana, não. Era terrível. E nem salário tinha direito. E, obviamente, só que ele fazia isso para a gente sair de casa. Só que era o seguinte. Pastor Ramon Nonato. Se a gente ficasse desempregado. A gente não entrava em casa. Tinha que dormir na casa da tia. Porque se ele soubesse, se ele descobrisse que a gente estava desempregado. Quero homem sem trabalhar dentro de casa. Não, você vai arrumar um emprego. E detalhe. Quando os três trabalhavam. Chegava na idade, assim, junto, trabalhando. Ele dava a conta da água para um. A conta da luz para o outro. E a conta do telefone. Naquela época era muito caro. E aí, cada um tinha que pagar. Deus, ó livre. Se a água cortasse. Se a luz cortasse. O telefone cortasse. Agora eu te pergunto. O que que os três irmãos faziam um com o outro. Em relação a água, a luz e o telefone. Apaga essa luz aí. Apaga essa luz. Para de usar água. Rapaz, a gente ligava o chuveiro. Molhava e saía fora. Vou te ligar. Quando a gente via a mulher lavando roupa. A moça que lavava a roupa. A gente entrava em desespero. Porque era muita água. Então a gente. Monitorava um ao outro. Para não gastar para o nosso salário aquele mês ficar. Rapaz, meu pai foi um homem que ensinou a gente a trabalhar, gente. Meu pai me ensinou. Vocês são a região do Brasil que é sinônimo. Sinônimo de homens que trabalham. A gente conhece isso no Brasil todo. Mas amado, a gente tem que tomar muito cuidado. Que a gente não está fazendo isso com os nossos filhos. Presta atenção no que eu vou falar para você. Nós não podemos. Nós não podemos. Sermos frouxos em relação a colocar nossos filhos. Para trabalhar o mais cedo possível. Sem essa, meu irmão. Menino com 12 anos já tem que trabalhar. Você está criando um cidadão na sociedade. Ele tem que ter o dinheirinho dele. Presta atenção. Provérbios 24, 27. Prepara primeiramente o seu trabalho. Apronta bem o teu campo. E só depois edifica uma casa. Deixa eu te falar. Volta a repetir. Em nome do Senhor Jesus. Volta a repetir. Homem que não trabalha está em pecado diante de Deus. O homem tem que prover sustento na sua casa. A Bíblia chega ao ponto de dizer que uma formiga tem mais dignidade do que um preguiçoso. E você sabia que quase todos os pecados que o homem tem, a Bíblia trata. Como tratar esse pecado? Como é que confronta? Mas se tem um pecado que a Bíblia não diz como é que resolve o problema do preguiçoso. E quando ela fala do preguiçoso, ela fala assim, ô preguiçoso, você vai aprender com formiga. Você vai aprender com formiga. Homens preguiçosos trazem peso para as suas esposas. E um pastor que casa um homem preguiçoso também está em pecado com ele. Eu nunca esqueci, eu vou falar isso, porque ele conta isso. Se eu não tivesse escutado uma mensagem do pastor Cote, falando isso, eu não falaria, para não expor a casa dele. Mas eu estava junto, eu lembro dessa situação. O filho do Cote começou a namorar uma xinguilingue lá na base, uma coreana. E ele estava lá namorando com a xinguilingue dele e tal, tal. E aí chegou para o Cote falando que queria casar. Ele falou assim, casar? Você está achando que o dinheiro que eu tenho vai bancar a sua vida de casado? Sem essa, você vai arrumar um emprego. Você vai construir tua casa. Rapaz, como o Gabriel é um cara de caráter, eu liderei o filho do Cote. O Gabriel era um tipo de pessoa, quando ele participava de uma reunião comigo, e ele pedia, depois da reunião, licença para ir lá no meu gabinete conversar comigo, eu até gelava. Porque ele chegava com respeito, muito respeito, e falava, olha Eurípides, eu acho que aquilo que você fez não foi certo. Você acha que você não poderia fazer esse caminho aqui? Gabriel de um caráter fantástico. Rapaz, o Gabriel terminou com a namorada no outro dia. Romou emprego, comprou um apartamento em quatro anos, entrou em contato com a xigling dele, casou, e está casado. Ela esperou ele. Você percebe, amado? Presta atenção. Volta a repetir, nós temos que dificultar a vida dos nossos filhos, em relação ao trabalho, temos que pressioná-los a trabalhar. Pressioná-los. Gênesis 2,15 diz, E tomou o Senhor Deus o homem, e colocou no jardim para cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Olha aqui para mim. Se você perguntar para mim, quais são os dois maiores inimigos do caráter de um homem? Tudo isso aqui que eu estou falando é santidade, tá gente? Eu vi o irmão falar aqui, que ele está impressionado, como Deus está falando de uma santidade prática. E é incrível que foi isso que Deus tratou no meu coração, para ministrar aqui. Olha aqui, querido. Presta atenção. Os dois maiores inimigos do homem. Se você perguntar para mim, quais são os dois maiores inimigos de uma mulher? Amargura e ansiedade. Quais são os dois maiores inimigos de um homem? Avareza e preguiça. Homem avarento. Homem preguiçoso, amado. É um dos maiores inimigos no casamento. Olha aqui para mim. Por que Deus não deu o homem, primeiramente, uma mulher? Por que Deus deu, primeiramente, um trabalho para o homem e não uma esposa? Porque a segunda coisa, a primeira é a presença dele, é a vida dele. Porque a segunda coisa que Deus precisa trabalhar na vida de todo homem, antes dele casar, é a sua relação com o seu trabalho e com o seu dinheiro. Se isso não está resolvido dentro de você, antes de você casar, amado, e pasmem, você sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação? 25% da Bíblia é sobre dinheiro. Nós homens precisamos ser restaurados, numa relação com o dinheiro. Por que, amado? Porque a Bíblia fala que dinheiro é um Senhor. A Bíblia fala que dinheiro é um Deus. A Bíblia fala que dinheiro... Por isso que a mulher não pode, não deve. O homem tem que poupar. Eu não estou falando para você pegar a sua mulher e proibi-la de trabalhar. Eu só estou falando para você buscar a direção de Deus, de como lidar com isso na sua casa. Que se você é passivo em relação a finanças na sua casa, se você é passivo em relação a dinheiro, você perde a sua esposa para esse mundo. Tem muito homem que não perdeu a mulher por conta de adultério, assim diz o Senhor. Tem muito homem que não perdeu a mulher por conta de adultério, de impureza. Tem muito homem que perdeu a mulher por conta de dinheiro e trabalho. A mulher é enganada pelo dinheiro e pelo trabalho, quando um homem não se posiciona para sustentar a sua casa. Não estou dizendo que você tem que proibir a sua esposa de trabalhar, pelo amor de Deus. E muito menos ganhar dinheiro. Só estou dizendo que você tem que santificar essa área lá na sua casa. Você tem que santificar isso na sua família. Ezequiel 16 fala algo muito sério. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma e Gomorra. Ela e as suas filhas eram orgulhosas. A primeira coisa que o diabo destrói a mulher, quando ele faz ela ter muito dinheiro, muito dinheiro e muito trabalho, é levantar o orgulho nela e o homem vai lá para baixo. E a gente não se dá conta disso. A gente acha que isso é... Amados, eu estou falando com um homem piedoso, que tem vida com Deus. Eu não estou falando dessa geração que só sabe cantar, não. Eu estou falando um homem que entende que o verdadeiro culto é a casa dele. Que a verdadeira vida cristã é o lar dele. Ele santifica a casa dele. E não tem como você não tratar isso com o Senhor. As finanças e o trabalho na sua casa. Você tem que santificar a sua vida, mas você tem que santificar o trabalho e o dinheiro na sua casa. Por isso que é inadmissível um homem de Deus, ter dívidas. Amado, eu bani isso da minha vida. Quebrei cartão. Não tem mais limite. Não tem um real de limite em banco mais. Porque isso é um demônio na nossa casa que a gente sustenta. Eu já devia ter aprendido isso com o Cote há muito tempo, amado. Uma vez eu fui comprar uma máquina Offset com o Pastor Cote. Custava 35 mil reais essa máquina. Hoje ele tem máquina de um milhão, tá? Que tem que mudar o... Tem que fazer uma fundação igual uma casa para ter essa máquina. Se não tiver fundação, a máquina quebra o solo. Tem que ter concreto embaixo da máquina. Mas eu fui o cara que comprou uma maquininha do tamanho dessa caixa aqui, ó. 35 mil reais. Vamos lá comprar essa máquina para imprimir os primeiros livros do Cote. Cheguei lá, alguém já tinha reservado a máquina. Dado um cheque pré-datado. E aí o Cote falou, ah, então beleza. Eu falei, ô mestre. Ó o velho homem vestido no Eurípides. Ô mestre. Tá maluco? Qual é, meu irmão? Você tem 35 mil reais à vista. Se você falar para esse cara aqui, o cara vai buscar a máquina daqui dois dias. Se você dá esse dinheiro para ele aqui agora, ele rasga a cheque e entrega a máquina. Eu falei, Eurípides. Eu dependia de Deus. Detalhe, o livro que ele conta essa história, tá naquele livro, tá ali, ó. A oração do Jusso tá ali, tá. Ele conta isso aqui que eu tô contando pra vocês. Eurípides, eu dependia de Deus pra conseguir 5 reais pra comer há muitos anos atrás. Pra mim ter comida dentro de casa. Eu dependia de Deus pra ter um passe pra ir no centro de Curitiba porque eu não tinha dinheiro. A mesma dependência que eu tinha de Deus pra ter dinheiro pra comprar um vale-transporte. É a mesma dependência que eu tenho de Deus pra gastar 35 mil reais. Amado, um homem que não redime a sua vida financeira, destrói seu casamento. Um homem que não santifica suas finanças, vai destruir seu casamento. Deus está triste. Eu já envergonhei demais a dor. Poxa vida, como eu já pequei com meu Deus em relação a finanças. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom santificar essa área na nossa vida. E só há santidade se tiver verdade. Sem verdade não há santidade, amado. Sem verdade não há santificação. Presta atenção. As duas filhas, Sodoma e Gomorra, elas eram orgulhosas. Agora, presta atenção. Elas tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade. Mas nunca ampararam o pobre, o necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações. No caso, as práticas de perversão sexual. Diante de mim. Ao ver isso. Eu removi essa cidade daquele lugar. Deus remove. Presta atenção. O Ló. O Ló. Olhou. Ele tinha tudo para dar certo, meu irmão. Ele estava junto com o homem de Deus. Mas o que que seduziu Ló? Fartura de pão e próspera tranquilidade. Presta atenção. Você tem que redimir sua casa. Homem que fica correndo atrás de riqueza em dinheiro. Corrompe a sua família. Igual o Ló. Corrompeu a família dele. Cuidado. Eu não estou dizendo que você não pode ser rico. Eu não estou dizendo que você não pode ser próximo. Mas desde que essa área na sua vida esteja... Santificada. O Cote é prova disso. O Cote é rico. Mas essa área da vida dele é santificada. Você olha para o Cote e você não vê a vareza. Você só vê um sapato furado. Você não entende como é que um homem tem tanto dinheiro e anda com um sapato furado. Acho que falta um pouquinho de vaidade nele. Eu já participei de reuniões com o Cote assim de um mês com a mesma camisa. Como é que pode? Eu vi o Cote em... Presta atenção. Em mais de 16 anos que eu estou com o Cote. Eu vi o Cote trocar de carro uma vez. Esse tempo para trás fui hospedar na casa dele. Eu não acreditei. Uma casinha simples. Simples. Um sobradinho de dois andares. Simples. Tudo bem que os filhos dele casaram tudo. Mas uma vida simples. Presta atenção, amado. Por que o dinheiro é o grande inimigo do homem? Porque ele pode ser seduzido. Amado, eu tenho amigos. Eu falo isso com tristeza. Eu estou vendo a família dele ser destruída. Porque ele entrega a esposa dele a silicones. A botox. A vaidade de adoração a corpo. A adoração a ficar gastando dinheiro o tempo todo. Com hotéis luxuosos. Gastando dinheiro o tempo todo. Com shopping center. Gastando dinheiro o tempo todo. Sendo seduzido. Por Sodoma e Gomorra. Eu penso. Eu não alcancei isso ainda. Meu sonho é dar uma casa de presente para minha esposa. Tem colocado isso diante de Deus. Deus, eu queria tanto dar uma casa para minha esposa. Mas ele está santificando a minha vida financeira. Mas eu entendo. Que depois que um homem dá para a esposa dele uma boa casa. Depois que um homem tem um carrinho, um carro para ele. Ele deveria nunca mais comprar nada na vida dele. Ele deveria ficar satisfeito com aquilo lá. E parar de querer ficar ostentando. Depois o dinheiro dele é mais para ajudar as pessoas. Dar emprego para as pessoas. Dar dignidade para as pessoas. É isso que está lá em Efésios 4. Aquele que roubava não rouba mais. Mas trabalhe. Para quê? Para acudir o necessitado. Santidade na vida pessoal. Santidade. Acho que eu já estourei meu tempo, né? Já? Quanto tempo eu tenho? Acabou? É? Vamos tentar finalizar aqui então. Com o maior desafio da nossa vida. Depois de santificar as finanças. Que é santificar a esposa. Nós homens precisamos de muita graça de Deus. Para santificar a nossa vida financeira. E o nosso trabalho. Sabe por quê? Olha aqui. Nós temos uma tendência natural. 10 minutos. Oh Jesus. Amado, nós temos uma tendência natural. Em depositar a nossa confiança em dinheiro. E não no Senhor. E agora nós queremos falar sobre santificar as nossas esposas. Amém? Olha aqui para mim. A igreja santifica Jesus? Ou é Jesus que santifica a igreja? Hã? Hã? Quem santifica a mulher é homem, tá? Mulher não santifica ímpio. Mulher não santifica crente. Marido, perdão. Salvo quando o cara é ímpio. Quando o homem é ímpio. A mulher pode santificá-lo. Mas quando o homem é cristão. Quem santifica a mulher é o homem. Um homem. Só tem condições de abençoar a igreja. Quando ela abençoa a família dele. Um homem que prega num altar como esse. Um homem que ora pelas pessoas. Mas ele não faz isso com a família dele. Ele está em pecado. Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Anda nos seus caminhos. Ele vê o fruto do seu trabalho. Sua esposa. No interior da sua casa. Será como videira. O que que a videira. O que que a videira. Qual o fruto que a videira produz, amado? O que que a uva vira. O que que vinho representa. O homem é responsável para alegrar a sua esposa. O homem é responsável para fazer uma mulher feliz. Assim como Jesus, ele alegra a igreja. Os seus filhos, olha só. Os seus filhos serão como rebento de oliveira. Ao redor da sua mesa. O que que a oliveira produz. O que que a oliveira produz. Azeitona. O que que a azeitona vira. Óleo. O que que o óleo representa. O homem é responsável para ungir os seus filhos. O homem. Presta atenção. Presta atenção. Deus primeiramente. Deus primeiramente é um homem que teme ao Senhor. Anda nos seus caminhos. Ele come do trabalho dele. A esposa dele é feliz. E o filho. Essa é a sequência. Deus. Trabalho. Esposa. E filho. Você tem que tratar isso na sua vida com Deus. Você tem que resolver a sua vida. Tem que santificar a sua profissão. Você tem que santificar a sua esposa. E você tem que santificar os seus filhos. E eu gostaria que nós lêssemos. Agora eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. Para a gente ler já. Expositivamente. Efésios 5, 23. Para a gente ir na direção do final. Por favor, abre a sua Bíblia em Efésios 5, 23. Vamos ler a partir do 26, melhor dizendo. Não, desculpe. 23 mesmo. 23. Porque o marido é o cabeça da esposa. Como também Cristo. Como Cristo é o cabeça, nós homens somos. Primeira coisa que você precisa entender. Se você é o cabeça, você é responsável em tudo na sua casa. O homem é o provedor de tudo na casa. Não é só dinheiro. É provedor de vida espiritual. É provedor da alegria do lar. O lar tem que ser alegre pelo marido. É o marido que produz um lar alegre. Porque o marido é o cabeça da esposa. Como Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele o salvador do... Olha aqui para mim. Palavra de Deus está dizendo para mim e para você que o homem salva a sua esposa. Da mesma forma que Jesus salvou a igreja. Se Jesus estivesse até hoje, até hoje. Lá na Palestina. Lá fazendo milagre. Curando enfermos. Ressuscitando mortos. Como nós estaríamos? E ele não tivesse morrido na cruz. Mas ele estivesse até hoje curando. Fazendo milagre. Como é que nós estaríamos? Perdidos. Porque não foi um milagre. Não foi as curas de Jesus que produziu salvação. Foi a vida que ele deu na cruz. Presta atenção. Não basta só prover dinheiro. Não basta só prover sustento para a família. Você tem que dar a sua vida pela sua família. É assim que a gente santifica. Dar a vida. Se a igreja está salva. É porque Jesus deu a vida. Se a sua mulher está perdida. É porque você não está dando a vida por ela. Olha aqui. A palavra salvar significa no original. Preservar. Conservar. Como eu disse. Existe uma sedução que cega as nossas esposas. Porque a Bíblia fala lá em 1 Pedro 3,7. Que a mulher é a parte mais frágil. Agora tem uma outra palavra. Que quando eu descobri eu fiquei assustado. Falei, Deus. A palavra salvar. Também pode ser traduzido no grego. Como pré-servidor. Você acha. Presta atenção. Quem é que acha que serve mais Jesus do que Jesus te serve? Quem serve mais? Eu sirvo Jesus ou Jesus me serve mais? Você tem que servir a sua esposa dez vezes mais do que ela te serve. E se ela não te servir nada, você tem que servir também. Servir. Homem. Quando ele chega em casa. Ele está na sua segunda jornada de trabalho. É o que eu estou ensinando para o meu filho. Porque eu quero que ele seja assim com a esposa dele. Querido, eu sei que quando eu estou servindo a minha esposa. Eu estou louvando a Deus mais do que em uma canção. Homem que trabalha o dia todo. Tem que chegar em casa. E trabalhar. E sentar com os filhos. Sentar com a esposa. Lavar a louça. E se der tempo jogar. E às vezes nem vai dar tempo. Se der tempo ver televisão. E às vezes nem vai dar tempo. Que é assim que Jesus fez comigo. E faz comigo. Verso 25 diz. Maridos. Cada um de vocês. Ame a sua esposa. Como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. A verdadeira autoridade. Sobre um homem na mulher. Qual é a autoridade que eu tenho em relação a minha esposa? A autoridade de cuidar dela. O homem foi feito para cuidar da sua esposa. E a esposa cuidar dos filhos. Marido. É você que cuida da sua mulher. E a sua mulher cuida dos filhos. É assim que funciona. Jesus cuida da igreja. A igreja cuida dos novos convertidos. Marido tem que cuidar da mulher 24 horas por dia. Cuidar dela. Fazer tudo por ela. Servir ela. Servir a mulher. É assim que funciona. Se você não entendeu isso. Você não entendeu o que é ser um homem santificado. Nós somos responsáveis. Pela vida espiritual da nossa esposa. Isso é santificá-lo. O homem sem sombra de dúvida. É o mais importante. É a pessoa mais responsável no lar. Verso 26. Para santificá-la. Tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Para apresentá-la. Para apresentá-la a si mesmo. Igreja gloriosa. Sem mancha. Sem ruga. Ou coisa semelhante. Porém santa e sem defeito. Para santificá-la. Olha aqui para mim. Todo homem que não busca em Deus. Como santificar. Como purificar. Como lavar e apresentar a sua esposa santa diante de Deus. Está em pecado. Naquele dia. Deus não vai chamar a usana para conversar. Deus vai chamar. A minha pessoa. E perguntar. O que você fez da minha filha? Como é que você santificou minha filha, Eurípides? Como é que você cuidou da minha filha? Como é que você cuidou da família que eu te dei? E o texto termina. Por isso. Deixará o homem seu pai e sua mãe. E suinirá a sua mulher. E serão eles uma só carne. Agora olha que maravilha gente. Olha que maravilha para tudo. Se puder até colocar a música bem baixinha. Para eu poder falar isso aqui. Grande é esse mistério. Digo porém. A respeito de Cristo e a igreja. Queridos irmãos. Paulo ficou o tempo todo falando no final. Para conseguir dizer que o homem santifica a mulher. Aí ele fala. Mas presta atenção. Digo porém. Que eu estou me referindo a Cristo e a igreja. Sabe o que é que Paulo diz? Que quando um homem. Cuida da sua esposa. Como Cristo cuida. Eles estão expressando o propósito de Deus. Na terra que é Cristo e a igreja. Não existe algo que glorifica mais a Cristo. Do que um homem que cuida da sua esposa. Como ele cuida da igreja. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se santificava. É por eles que eu me santifico. É pela igreja que Jesus se santificava. Casamento é uma das maiores expressões. Para glorificar o Criador. Nossa missão com a nossa esposa. É prover. É salvar. É amar. É santificar. Como Cristo faz. Mas acredite. Não existe algo que mais destrói a vida. De um casamento. Do que um homem que não entende isso. E a Bíblia fala que Jesus veio cheio de graça. E verdade. Graça. Fala de gentileza. Graça. Fala de favor imerecido. Eu não preciso. Presta atenção. Isso é uma mania que nós homens temos. A gente só quer cuidar da nossa esposa. Quando ela cuida da gente. Ah se Jesus cuidasse da gente. Só quando a gente cuida dele. Nós temos que manifestar graça para as nossas esposas. Dando a elas aquilo que elas não merecem. O nosso amor e o nosso cuidado. Isso é santificar, amado. Isso é santificar. Isso é santificar. E eu queria te chamar nessa tarde. A viver uma vida de santidade no seu casamento. Gênesis 6.8. Diz. Noé. Foi achado. Diante de Deus. Com. O que Deus achou em Noé? Graça. Oh meu pai. Um homem. Que Deus achou graça nele. Salvou. A esposa. Salvou. As noras. Salvou o genro. Ele salvou a família. Porque Deus achou graça nesse homem. Diferente de Ló. Que só desejou dinheiro e prosperidade. E adoração a dinheiro. Moisés. Noé. Achou graça diante de Deus. E por isso salvou a família dele. Que Deus ache isso. Que esta tarde seja uma tarde de arrependimento. De uma santidade que bota a gente trancado dentro de um quarto. Adorando a Deus. Mas não é uma santidade que cuida das nossas esposas. Cuida da nossa família. Deus quer achar graça e verdade em você. E que você manifeste graça e verdade na sua esposa. Quantos recebem essa palavra? Estão em profundo arrependimento. Eu queria que nesse momento agora você falasse com Deus aí. Amém. 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 Amém.